E aí galera esperta do YouTube, eu te convido a ir lá na descrição do vídeo, antes de continuar esse vídeo, e responder o nosso simulado dessas questões aí. Depois você volta no vídeo aí e verifica a solução. Então vai lá na descrição e faz esse teste. Quanto é 5% em fração e em número decimal? Galera, 5% equivale, na matemática, a 5 sobre 100. Se eu for simplificar aqui e dividir por 5 em cima e por 5 embaixo, eu vou obter a fração 1 sobre 20. Como eu faço para transformar 1 sobre 20, que é a fração que representa 5%, se eu dividir 1 por 20, você vai obter 0,05. Eu vou deixar essa atividade e você fazer essa divisão. Então quer dizer que 5% em fração é 1 sobre 20, e em número decimal é 0,05, ficou a letra A. Questão número 2, quanto é 5% de 80? Ora, se eu quero achar 5% de 80, eu vou pegar 80, vou multiplicar ele por 5 e vou dividir por 100. Aí nós vamos simplificar esse 0 com esse daqui. Esse 5 aqui vezes o 8 dá 40, e 40 dividido por 10 dá um total de 4. Então ficou aqui a letra A. Vai dizendo aí na descrição do vídeo de qual cidade, eu quero saber de qual cidade você está assistindo os nossos vídeos. Questão 3, caiu no concurso da VUNESP. Devido ao grande estoque de um tipo de celular, uma empresa abaixou o preço em 10% com essa medida. Não surtiu o efeito desejado. A empresa reduziu 6% do preço já remarcado. Essas duas remarcações equivalem ao preço original, a redução dele. Galera, era 100%, a empresa reduziu 10%, ficou em 90%, que é a mesma coisa que 90 sobre 100, que é a mesma coisa que 0,9. Depois, 100% do que era, ela reduziu 6%, isso vai ficar 94%, que, em fração, é a mesma coisa que 90 sobre 100, que vai dar o fator 0,94. Então, foi dois descontos consecutivos. Se você pegar 0,4 e multiplicar por 0,94, nós já fizemos esse cálculo aí, vai dar um total, se você fizer, vai dar um total de 0,846. Aí, nós temos que lembrar que 100% na matemática é 1. Era 100%, aí se tornou 0,84. Se tornou, era 100%, que é 1, né? Aí, vou diminuir de 0,846, nós vamos obter 0,154. Aí, eu vou voltar para a porcentagem. Basta eu pegar isso aqui e multiplicar por 100, né? Então, se eu pegar 15, tá aqui 0,154. Se eu multiplicar isso aqui por 100, tá? Aí, nós vamos obter aí um total de 15,4%. Portanto, aí ficou a letra B, tá, gente? Vai deixando aquele joinha, né? Vai se inscrevendo aí no nosso canal. Pessoal, nós vamos ler uma parte aqui da Bíblia. Está escrito lá em Apocalipse 3,7. E ao longe da igreja que está em Filadélfia, escreve Isso diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Isso aqui está falando de Jesus, né? O santo, aqui fala assim, isso diz o que é santo, o que é verdadeiro, qual a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e o que fecha e ninguém abre. Então, Deus e Jesus Cristo, ele tem o poder de abrir algo e ninguém tem o poder de fechar. E ele fechar e ninguém tem o poder de abrir. Ninguém consegue abrir aquilo que Deus fecha. E ninguém consegue fechar aquilo que Deus abre, né? Então, que Deus venha abrir portas de bênção na minha e na sua vida, né? E venha fechar portas de maldição em nome do Senhor Jesus.